O Major General Baro é um patriota. Ele comanda a unidade, a Polícia Militar Boliviana, a partir da base de operações principal, a Jaguar, em Flor de Ouro. A relação entre a unidade e o Santa Blanca é tensa. Ou o Major General Baro é um dos nossos mais perigosos inimigos, ou ele é o nosso maior aliado. Só há um jeito de descobrir. Aqui está o terminal com acesso ao sistema principal. Você, compa. Entrei. Tem uma tonelada de informações nessa merda pra Boma. Vai levar um tempo. Entendido, compa. Tem alguém a caminho dessa posição. O ex-assistente do General Baro está sendo detido na prisão da unidade. Ajude-o a fugir e veja o que ele pode nos contar sobre o paradeiro do Baro. Ok. Beleza, pessoal? Eu sou o William Roth. Hoje vamos voltar a jogar Ghost Recon Wildlands na nossa série. em Stealth, modo Ghost, sem HUD. Enfim, vocês sabem como é. Não esquece de deixar o like aqui embaixo pra ajudar na divulgação do vídeo. E se for novo por aqui, já se inscreve aí pra não perder os próximos conteúdos. Ok? Vamos lá. Entendido. Eu piloto. Podemos ir. Então, como vocês viram no último episódio, nós hackeamos a central de dados de Jaguar BPO. Isso foi o suficiente pra gente expor aí a ligação entre a unidade e o Santa Blanca. Agora, o nosso foco se volta totalmente para o General Baro, beleza? A gente tem que localizá-lo. Segundo a Bulma, um ex-assistente do Baro traiu ele, se juntou aos rebeldes, mas foi capturado e agora está detido em uma das bases da unidade. Então, vamos até lá, libertar esse cara e tentar obter com ele alguma informação sobre a localização do General. Beleza? Vamos lá. Cara, que coisa burra eu estou fazendo. Eu estou usando um helicóptero em pleno Flor de Ouro. Essa, com certeza, vai ser a coisa mais burra que vocês vão ver hoje. Porque a gente sabe que em Flor de Ouro tem a maior concentração de antiaéreas por metro quadrado em Wildlands. Então, não façam isso, beleza? Principalmente se vocês estiverem jogando no modo Ghost. Olha aí. Nossa! Caralho! Eu pensei que agora... Nossa, velho. Eu pensei que agora já era. Puta que o pariu, cara. Acelerou o coração agora. Eu vou te dizer que... Nossa! Só lembrando que explosões, né? Não tem como reanimar, né? Uma morte direto, cara. Nossa! Pessoal é por pouco. Pássaro da unidade chegando. Se abaixem. Ok. Ok. O drone está no céu. Tem um atirador da torre. Caminho da posição. Franco atirador. Deixou achar uma boa posição. Alvo localizado. Aguardando. Ele morreu. Boa. Ok. Estamos bem. Pássaro da unidade chegando. Se abaixem. Pássaro da unidade chegando. Pássaro da unidade chegando. Ok. Vamos prosseguindo. E essa merda desse helicóptero ainda está por aqui. Pássaro da unidade chegando. Pássaro da unidade chegando. Pássaro da unidade chegando. Pássaro da unidade chegando. Essa foi por pouco. Dois capangas. Pássaro da unidade chegando. Pássaro da unidade chegando. Veja um capanga, ele tá sozinho. Relaxem, do lado do prédio da prisão. Eu dirijo. Eu alcanço vocês. Beleza. Aqui com calma, porque essa área é bem tensa. Certo, vamos fazer um hack aqui. Ei, um soldado da unidade. Naquele bunker. Tem um capanga sem companhia ali. Dentro do prédio da prisão. Olha aí, tem até um suprimento aqui. Tem até um suprimento aqui. Tem painéis de luz aqui. Volte daí, eles vão ver você. Estão aqui? Há alguém aí? Avançando em silêncio. Estão aqui? Tudo bem. Yes, we are. Essa chuvinha atrapalha escutar os passos dos inimigos. Uma movimentação, os locais e tal. Uma movimentação, os locais e tal. Uma movimentação, os locais e tal. Beleza. Vamos pegar ele aqui no... Ah, perdi a paciência. Eu ia pegar no corpo a corpo, mas, sinceramente, é mais rápido meter uma bala na cabeça. O drone está no ar. O drone está no ar. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Ele vai para lá. Eu pensei que ele viria para cá. Não é? Não é? Não é? Não. Ah, perdi a paciência. Pode vir aqui. Olha um cara ali. Estão mirando na gente. Caralho, o cara aguentou dois tiros. Como assim? Olha o outro ali. Esse está começando a ficar tenso demais. Eu vou me liberar. Eu vou me soltar. Eu estou aqui. Pássaro da unidade chegando. Se abaixem. Faz que eu meto uma bala no hold aqui. Vamos ver o que ele sabe. Pássaro da unidade chegando. Se abaixem. Que caralho, pois. Que diabos está acontecendo aqui? Que caralho. Que diabos é você? Somos a melhor chance de deter esses filhos da puta. Procuro o General Baro. Mierda. Eu costumava ser da equipe daquele pendejo. Ele foi no meu aniversário uma vez, mas é um chuparrola agora. Onde encontramos ele? Não sei. Não sei onde ele está agora. Mas ele tem uma filha. É a única família que restou pro Viejo. Ela é uma burocrata do governo em uma vilinha de merda em Flor de Ouro. Que droga de nome ela usa mesmo? Ah, Erendira. Erendira Buendia. Você pode usá-la pra chegar no General Baro. Graças. Boa sorte. Nômada Keaboman. Belo trabalho em Flor de Ouro. Com o General Baro se voltando contra o cartel e os nossos agentes protegidos, a coisa vai foder pros oficiais corruptos da unidade. E pros seus amigos do Santa Blanca. Pode apostar. Com o Baro e seus contatos militares do nosso lado, o patrulhamento da unidade deve ficar bem menos leniente com membros do cartel. Vai tensionar a situação. Exato. E dar mais espaço pros nossos amigos rebeldes operarem. Aí vamos chegar na parte mais difícil. Entrarei em contato. Câmbio desligo. Apertem os cintos. A Operação Regicida tem todo jeito de uma confusão política. A gente se meteu na merda mesmo agora. É quando os burocratas começam a nos pedir pra dobrar a moral e as leis que passam a me preocupar. Os políticos fazem isso toda hora. Isso porque os políticos sempre tem alguém prontinho pra levar a culpa. Tá falando da gente, né? Tá dizendo que dessa vez somos nós. Ótimo. Então é isso, pessoal. O ex-assistente do Baro nos deu uma pista bem quente. A única filha do General Baro tá trabalhando como funcionária pública em Libertar. E usando o nome de Erendira. Nome desgraçado. É. O nome é esquisito, mas com certeza ela pode nos dar a informação que nós queremos sobre o paradeiro do General Baro. Ok? Vamos atrás dela. Valeu, falou e... Até a próxima. Tchau. Tchau.